Não, eu não quero prisão, para o meu coração Não, eu não quero prisão, para o meu coração Eu não quero prisão, para o meu coração Quero viver como um passarinho Não, eu não quero prisão, para o meu coração Fã, eu não quero prisão Para meu coração Fã, eu não quero prisão Para meu coração Para voar sem direção Fã, eu não quero prisão Para meu coração Eu não quero prisão Para meu coração Eu não quero prisão Para o meu coração, eu não quero prisão Para o meu coração Quero viver como um passarinho Cantar, voar sem direção Quero viver como um passarinho Cantar, voar sem direção Eu não quero prisão Para o meu coração Eu não quero prisão Para o meu coração Eu não quero prisão Para o meu coração Quero viver como um passarinho Cantar, voar sem direção Para o meu coração Eu não quero prisão Para o meu coração Eu não quero prisão Para o meu coração Eu não quero prisão Para o meu coração Quero viver como um passarinho Cantar, voar sem direção Quero viver como um passarinho Quero viver como um passarinho Cantar, voar sem direção Quero viver como um passarinho Eu não quero prisão pra meu coração Quero viver como um passarinho Cantar, voar, sem direção Quero viver como um passarinho Cantar, voar, sem direção Eu não quero prisão pra meu coração Eu não quero prisão pra meu coração Eu não quero prisão pra meu coração Quero viver como um passarinho Cantar, voar, sem direção Eu não quero prisão pra meu coração E eu não quero prisão pra meu coração Eu não quero prisão pra meu coração Obrigado.